Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre uma classificação de funções que é chamada função injetora. Então, basicamente, qual que é o questionamento que ela se faz? A função injetora questiona-se a repetição de margens, ou seja, se o mesmo elemento no contradomínio é atingido mais do que uma vez. Se ninguém for atingido mais do que uma vez, ou seja, se a estrutura do diagrama de flechas for mais ou menos assim, com cada elemento do contradomínio sendo atingido no máximo uma vez, é isso que a gente fala que é uma função injetora. Então, escrevendo, uma função injetora é aquela que associa a dois elementos quaisquer distintos, imagens correspondentes, também distintas. Ou, o que é escrever a mesma coisa apenas de um outro jeito, é falar que só é possível repetir a imagem de dois elementos se, na verdade, for a mesma cara. Tudo bem? Então, pelo diagrama de flechas, reconheço que uma função é injetora quando cada elemento no contradomínio é atingido no máximo uma vez. Perceba que a gente fala no máximo uma vez por quê? Porque se tiver algum elemento que não for atingido, para a função injetora, isso não é um problema. E aí, tentando transportar esse conceito para o plano cartesiano, o gráfico de uma função sendo dado, você quer se perguntar, pelo gráfico, se eu tenho uma função injetora ou não. Então, nesse caso, para eu tentar verificar se o mesmo elemento foi atingido mais de uma vez ou não, nós vamos pensar o seguinte. O contradomínio, do ponto de vista do gráfico, se encontra no eixo das ordenadas. Se eu escolho um elemento qualquer no eixo das ordenadas? E eu penso em localizar elementos x chegando nesse y correspondente. Então, eu vou pensar em traçar retas horizontais. Na hora que você traça essa reta horizontal, você se pergunta, quantos pontos ela pegou no gráfico da função? Foi um ponto só? Ok. Então, esse y foi atingido uma vez só. Se eu passo uma outra reta horizontal por aqui, também observa que ela interceptou o gráfico da função em um ponto só. Se eu passo uma reta horizontal aqui por baixo, perceba que essa reta não interceptou nenhum ponto do gráfico, o que significa que é um ponto nessas condições. Para a função injetora, isso não é problema. Conclusão. Graficamente, uma função é injetora quando cada reta horizontal intercepta o gráfico da função em, no máximo, um ponto. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.